E agora uma boa notícia para os motoristas. O preço do etanol caiu em todo o estado de São Paulo. Aqui em Votoporanga, o valor antes era de R$ 2,19 e agora pode ser encontrado por R$ 2,09. De acordo com o gerente deste posto de combustível, o valor deve baixar ainda mais. Já o preço da gasolina, que está saindo por R$ 3,39 o litro, não deve mudar. Isso por conta da moagem da nova temporada na região centro-sul, que aumenta a oferta do produto. Além das dificuldades financeiras que algumas usinas vêm enfrentando. Na companhia baixa um pouco, a gente tem que repassar, senão fica para trás. Para os consumidores é bom isso aí. Está numa crise difícil, né? Passando aí. E eu acredito que vai baixar mais ainda. A diferença de apenas R$ 0,10 tem deixado os motoristas divididos na hora de abastecer. Por enquanto está mais ou menos. Não sei se está compensando o álcool. O álcool agora, por mais que tenha caído um pouquinho, ainda está caro, né? Está complicado ainda, né? Para quem fica na dúvida sobre qual a melhor opção na hora de abastecer, o economista Mário Stipe garante que ainda compensa abastecer com etanol. Já compensava com etanol, né? Normalmente, em média, até 70% o álcool, estando do preço da gasolina, compensa o etanol ao invés da gasolina. E baixou ainda mais, está certo que é um pouquinho, quer dizer, reduziu ainda mais essa diferença. Então, com certeza, compensa. Normalmente, o estado de São Paulo, Paraná e o Mato Grosso do Sul, por estarem as usinas localizadas aqui, principalmente em São Paulo, e a distância pequena, o etanol compensa, né? Mas o ideal é cada um fazer a sua média, ver direitinho, porque tem diferença de carro para carro, jeito de dirigir para jeito de dirigir. Enfim, mas provavelmente compensa e compensa bastante. E é pensando desta forma que o seu Jão prefere abastecer com etanol. Eu abasteço sempre no etanol. Eu prefiro, pela geração de emprego que tem no nosso país, né? E pela pouca diferença que dá no consumo do álcool para gasolina.